Música Das mãos do ministro Herman Benjamin, a juíza Fabiane Borges Saraiva do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu o diploma do mestrado em Direito e Poder Judiciário da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A magistrada escreveu uma dissertação sobre a judicialização da saúde. E como o judiciário pode lidar com isso? Não apenas através de sentenças, porque são muitas, mas de uma maneira mais estrutural, uma maneira mais sistêmica. Para mim foi muito impactante. A cerimônia de entrega dos diplomas contou com a presença de outros ministros e autoridades, como o vice-presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Og Fernandes, e o ministro da Educação, Victor Godoy Veiga. Concluíram o mestrado 30 juízes integrantes de tribunais de justiça e tribunais regionais federais, todos escolhidos por meio de processo seletivo. Durante dois anos, os magistrados desenvolveram estudos sobre a prestação jurisdicional no Brasil. O juiz Cláudio Camargo, do Tribunal de Justiça do Paraná, desenvolveu pesquisa na área de solução de conflitos. O tema da minha dissertação foi sobre justiça restaurativa e audiência de custódia. Então, eu trabalhei a compatibilização dessas duas políticas públicas. Nós temos que servir melhor à sociedade. Então, para isso, o único caminho é que a gente se capacite. Já a gratuidade judiciária foi o tema abordado por este juiz da Paraíba. É um tema que imbrica pelo acesso à justiça, tem outras vertentes e serve, quem sabe, para um aperfeiçoamento do acesso à justiça do jurisdicionado brasileiro. O Corpo Docente de Qualificação em Defesa da Infam, composto por ministros do STJ, também aprovou dissertações sobre outros temas, como o uso de algemas nas audiências de custódia, justiça restaurativa aplicada à criminalidade federal, a prática judicial sob a perspectiva da dignidade da pessoa humana e o banco de incidentes de inteligência artificial do judiciário. Idealizador e coordenador geral do programa de pós-graduação da Infam, o ministro Herman Benjamin destacou que este é o primeiro mestrado do mundo feito por juízes e para juízes. É um projeto pioneiro também, na perspectiva da diversidade regional, da diversidade de gênero, da diversidade de raças e da inclusão das pessoas com deficiência. O diretor-geral da Infam, ministro Mauro Campo Belmarques, ressaltou que os alunos do mestrado atuam como verdadeiros pesquisadores da atividade judicial no país, abordando em sala de aula exemplos práticos do que já é observado. Segundo o ministro, os trabalhos vão servir de base para melhorar políticas públicas do poder judiciário. O mais importante é que tudo isso foi desenvolvido sem prejuízo ao judicionado, ou seja, os estudantes, juízes e juízas, desembargadoras e desembargadores fizeram o curso de forma remota ou presencial, mas sem se afastar da prestação nutricional.